Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou Numa história qualquer, diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir, pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor ficou no passado De novo! Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e ela, tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor ficou no passado Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando O que que há? O que que há? O que você tem? Se entre a gente Tá tudo bem Ou será que estou enganado? Dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente? De repente você é diferente Me evitando assim O que que há? Onde se perdeu? Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dó de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer Eu vou sofrer Eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim O que que há? O que que há? Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser A bondade termina comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer Eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha só de mim Que pena que eu não posso ser Um namorado rico que você quer ter Todo mundo danado pra ganhar um pão Que não tem intuição Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha piscicleta É o meu carro Que eu sou muito bretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler pra minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinador Enquanto achamos de viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha piscicleta É o meu carro Eu sou um pobrecão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler pra minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no vizinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar Seu amor Até parece amor de novela, você entra e sai de cena, nem lhe dá explicação. Fico assim, esperando por você, conto as horas pra te ver, vou vivendo nesta solitana. Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, vem a solidão, a saudade me apavora, voa mil por hora em sua direção. Sentindo o rosto do seu beijo, passo a noite, eu vejo o dia amanhecer, outra noite passa e a gente não se vê. Esse amor de novela já virou a tela do meu coração, medo e sai de cena, é pura encenação, eu não quero mais mentiras. Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer, vou sair de cena, tentar te esquecer, vou sair da sua vida. Música Fico assim, esperando por você, conto as horas pra te ver, vou vivendo nesta solitana. Quando chega a madrugada, as luzes se apagam, vem a solidão, a saudade me apavora, voa mil por hora em sua direção. Música 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 Falei dos meus sentimentos, estava preso por dentro, eu queria só um minuto e falar, se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas, é apenas o meu jeito de andar. Música 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 Alô povo do Brasil, quero falar pra vocês, sou da construção civil, faço parte do Brasil, Música 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 Vai, 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 vai saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, que não sou nada pra você. Vai, 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 vai saber, se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Vai, 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 vai saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se Deus quiser eu vou crescer. Se eu fosse um engenheiro, um grão fino com dinheiro, era assim a viver, mas sou um simples cidadão, pau mandado do patrão, que veio do norte pra vencer. Vai, 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 vai saber, se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Vai, 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 vai saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, que não sou nada pra você. Vai, 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 vai saber, se eu fosse um empresário e andasse de Ferrari, ela parava pra me ver. Vai, 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 vai saber, mas sou um simples peão, meu carrinho é de mão, se Deus quiser eu vou crescer. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se pôde e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa beijando outra boca E não chorar, e não chorar Por que você se pôde e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você 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 Mais um dia que passa O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Mais um dia que passa Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Que mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Sempre não tente fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Você abri meu coração Você abri meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De quem não quer De quem não viu Eu acho que O meu coração O meu coração O meu coração E a minha vida O meu coração Mereceu seus olhos Vindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não ser ninguém Sou sentimento Na conta mal Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Zaraf, meu coração Você me lê um show no chão Qualquer lugar De quem não quer Te quero ouvir O meu pensamento é ser de você Mereceu seus olhos lindos em mim Vou dar amanhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu pai Eu sou seu pai Sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixa tão sozinho Minilinha 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 Leva amor Solidão vai acabar comigo Se queimando Vamos voltar Se você quiser me dar um gacinho Já chega amor Pode fazer Eu não consegui esquecer de você Sinto muito difícil também Diga por que me deixou tão sozinho Milhinha, meu amor Milhinha, meu amor Se você quiser me dar um gacinho Já escrevi Mandar que a luz também já mandei Quero morrer se você tiver um gacinho Milhinha, meu amor Milhinha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se queimando Vamos voltar Se você quiser me dar um gacinho Já chega amor Pode voltar Versão exclusiva Supra Eu não consigo esquecer de você Sinto muito difícil também Diga por que me deixou tão sozinho Milhinha, meu amor Milhinha, meu amor Milhinha, meu amor Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito Você não tem direito de não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade Eu estou a ti Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Pode vir E um dia me jurou Me diga por favor O que aconteceu Entre você e eu A gente se perdeu Você me esqueceu Ei Cadê aquele beijo Faz tempo que eu não te vejo Vem matar meu desejo Beijar a minha boca Adoro você louca Tirando minha roupa Cadê aquele amor Cadê aquele amor Vem Me diga por favor Cadê aquele amor Que a gente tanto amou Não Não tem explicação Era grande a paixão Porque me abandonou Eu já vi você chorando Amando e delirando Louca de prazer Eu já senti seu corpo Colado em meu corpo Amando pra valer Eu já senti seu corpo Colado em meu corpo Amando pra valer Chega Cadê aquele beijo Faz tempo que eu não te vejo Vem matar meu desejo Beijar a minha boca Adoro você louca Tirando minha roupa Cadê aquele amor Vem Vem Me diga por favor Cadê aquele amor Que a gente tanto amou Não 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 tem explicação Era grande a paixão Porque me abandonou Eu já vi você chorando Amando e delirando Louca de prazer E a rotina começa de novo Na segunda-feira Esperar tanto tempo Sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta Já é quarta e o sol Outra vez Vai aparecer E o desejo de novo Em meu peito Aceite a vontade Me pegar o telefone E dizer Amor E saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira A gente se ama Se ama Se ama E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo A gente volta A chorar E o desejo de novo Em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E dizer Amor E saudade Quinta-feira Eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira A gente se ama Se ama Se ama E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo No domingo No domingo A gente volta A chorar E aí E aí Tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Tudo certo Eu e você No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo No domingo A gente volta A chorar No domingo A gente volta A chorar Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não deixei O desgrameira Que me arrebenta Eu também Tô passando Por isso Ela fez Encanto Ao feitiço Pobre Inocente Tão Inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje um dolar É tu feito Um cão Sem dono Feito Um cão Sem dono Ai, 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 ai Desce e volta Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Minha razão Dação Bebe essa Comigo Saideira Da solidão Tô bebendo Mas que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também Tô passando Por isso Ela fez Encanto Ao feitiço Pobre Inocente Tão Inocente Ai, 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 ai Desce e volta Pra um vagabundo Hoje um dolar Inocente Feito Um cão Sem dono Feito Um cão Sem dono Ai, 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 ai Descrementa Essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Minha razão Dação Bebe essa Comigo Saideira Da solidão Ai, 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 ai Coração Reencorrada Minha razão Você abotou o meu mundo e mudou minha vida Veio não sei bem de onde, só sei que me fez amar Senti o perigo por perto, vi o futuro em sério Mesmo assim mergulhei de cabeça e deixei me levar Ah, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro da minha vida de mão fechada Ah, eu não sei como pude amar Suas histórias confusas e convincentes Mostravam vestígios tão claros de uma decepção Eu devia ter posto em tempo um freio nos meus sentimentos E enxergar que eu estava por fora do seu coração Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro da minha vida de mão fechada Foi o erro da minha vida de mão fechada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Tudo de mim eu lhe dei em troca de nada Só mesmo eu sei como dói essa dor no meu peito Foi o erro da minha vida de mão fechada Ai, eu não sei como pude amar desse jeito Foi o erro da minha vida de mão fechada Muito prazer, você está muito elegante Muito elegante, mas jovem, tão cheio de mim Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Até amanhã Certo, é para amanhã Eu ainda falo de lucha Mas ele não tem um mal Eu ainda falo de lucha Mas ele não tem um mal O sentimento na hora A doce a louca Que não tem um mal Que não tem um mal Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje estou com você. Daquele maldito momento até hoje sou você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é de mim. Sei não devia dizer. Diz-se perdoa e perdoa. Vem que eu queria encontrar e sorrir uma boa. Música Diz-se perdoa e perdoa. Diz-se perdoa e perdoa. Eu não vou morrer. Diz-se perdoa e perdoa. Diz-se perdoa e perdoa. É indivulado de não ter você, só com ele Esse medo perdi até amar outra vez É meu É meu É meu